Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A primeira história em quadrinhos no estilo do que temos hoje foi publicada no fim do século XIX. The Yellow Kid contava a história de um guri aí, esse que tu tá vendo com o camisetão amarelo e suas andanças pela periferia de Nova York. Ele usava gírias, refletia sobre o racismo, a sociedade de consumo e o caos urbano. Por isso, é com o rap do coletivo Embolamento Cultural que a gente abre o programa, porque o rap é a voz das comunidades. Também tá aqui no estúdio, vai conversar conosco o Lobo, que tem uma editora especializada em quadrinhos de qualidade e engajados. A gente também passeia por uma loja com 25 mil títulos em HQs, que é o sonho de todo colecionador ou amante da nona arte. E é isso, histórias em quadrinhos e rap são a arte, a cor e o grito do radar de hoje. Vamos nessa! Um apelo constante e universal. As histórias em quadrinhos mobilizam uma legião de fãs de todas as gerações justamente porque envolvem o imaginário, estimulam o desejo pela leitura, reativam lembranças ou apenas para o relax mesmo. Tu conhece agora uma loja só de quadrinhos aqui na capital e o projeto de um professor que associa sua pedagogia aos temas das HQs. O nome vem de um deus celta. Na Atutatis Loja de Quadrinhos é possível encontrar publicações recentes de vários estilos, mas também edições mais antigas para colecionador. Administrador há 20 anos do espaço, Ed Ferreira da Silva Júnior tem loja com mais de 25 mil títulos para negócio no local ou até via virtual. De hobby a investimento. Fã do gênero desde guri, depois de se aposentar da profissão de bancário, a dedicação às revistas virou tempo integral. A loja começou porque é um gosto pessoal meu. Aqui em Porto Alegre, não sei se você conheceu, eu tinha o Planeta Proibido, que era uma loja semelhante, loja de quadrinhos. E eu comprava lá. Aí no momento que eles fecharam, fechou a nossa loja, a gente resolveu abrir. A gente procura ter todos os gêneros, para todos os gostos, né? Então sempre que eu tenho material independente, o que aparecer de quadrinho a gente está tentando trazer para a loja. É uma arte muito bonita, tem alguns que são excelentes. Para o educador Gelson Wieschenfelder, as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas na contextualização do conteúdo, como recurso avaliativo e no incentivo à leitura e à escrita. Ele acredita na relevância do uso das HQs como ferramenta de suporte pedagógico. O livro dele, Os Super-heróis Invadem a Escola, pode ser baixado gratuitamente como recurso didático na intenção de desenvolver objetivos educacionais de maneira divertida. Os quadrinhos hoje, além de estar na BNCC, para ser um objeto, uma ferramenta possível de se usar em sala de aula, ele também traz várias questões vinculadas à antropologia, história, ciência, tantos temas que a gente trabalha em sala de aula, sem falar também que estão sempre abordando as questões de meio ambiente, ética, justiça racial, justiça de gênero e tantas outras questões que são de suma importância, hoje a gente fica discutindo em ambiente escolar. A gente já fez testes onde o professor trabalhou com temas não usando as histórias em quadrinhos e também já utilizando as histórias em quadrinhos. O retorno é muito maior quando se usa esse objeto cultural, que é de fácil acesso a eles, eles muitas vezes estão vinculando o quadrinho não com uma ferramenta educacional de sala de aula, e sim uma ferramenta de prazer, de entretenimento, enquanto esse processo se torna lúdico e com certeza o professor tem um grande rendimento em sala de aula. Quadrinhos, rende, diversão, aprendizagem e prêmio, porque aqui ao meu lado está o Lobo, que é um cara nível 10 no mercado dos quadrinhos, que junto com a companheira Samanta lançou a Brasa, que essa Brasa é uma editora porto-alegrense de quadrinhos nacionais de muita qualidade, com muito a dizer. Um dos primeiros lançamentos deles foi o Break Story do Gidalt Jr., que levou no Comic Con Experience Awards o melhor álbum em quadrinhos semana passada lá em São Paulo. Como é que foi essa viagem lá, Lobo? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Patrícia. Obrigado por estar aqui. Está bem, olha aqui. Deixa eu já mostrar. O brega está aqui, né? Isso aqui, que a gente vai mostrar. Vocês estiveram por lá também. Bacana essa experiência? Sim, sim. Estivemos na CCXP agora, essa semana. Ainda estou na ressaca da CCXP, né? Cheguei ontem em São Paulo. E foi uma aventura e tanto, porque são quatro dias de muito quadrinho, muita conversa. Reencontrar os amigos depois de uma pandemia também foi um momento muito legal. Sim, é um mercado que se troca bastante. Mas eu quero, assim, inicialmente saber de ti, porque o mercado das HQs é cheio de publicações das grandes, né? Então, como é que é o desafio de ter uma editora independente aí, né? Cuidar desse mercado. Ter uma editora independente é uma opção muito boa, né? A partir do momento que você não tem um sócio investidor, o seu único problema é dinheiro. E aí você vai resolvendo aos poucos. Aí a gente vai trabalhando aos poucos, construindo os nossos títulos, né? O nosso catálogo. A gente está com três livros em catálogo e dois deles, muitos premiados já. Tá bem. E assim, como é que o pessoal vê? Porque o pessoal que é independente também, talvez, prefira, né? Ter esse tratamento particular, né? Uma coisa mais informal, né? É, o tete-a-tete é mais gostoso, né? De se trabalhar. Tem menos etapas, a gente trabalha mais junto com os autores. Isso é muito importante para construir o tipo de narrativa que a gente faz. A gente trabalha com um quadrinho autoral, onde o autor, então, ele tem uma entrega muito grande, né? Tanto da obra dele, como dele mesmo, para fazer o trabalho, né? E esse quadrinho autoral, ele é composto de vários temas, né? É um mundo muito grande, assim, existe algum espírito do tempo nos quadrinhos agora? Como é que tu vê? Cara, essa questão de tema, né? Assim como na literatura, é infinita, né? E ainda vão tendo os crossovers de temas, que vão se sobrepondo uns aos outros, criando novos estilos, né? Eu acho que é infinito isso, né? Pelo menos, daqui de onde a gente vê, não tem fim. Claro, eu até te questiono, porque, na verdade, o quadrinho, assim como vários temas, os games, talvez são nichos muito específicos que muitas vezes não chegam até, sei lá, até o público em geral, né? A gente toma conhecimento como um evento, como a Comic Con, por exemplo, a gente fica aí, fica sabendo, vai, vai para a grande imprensa, né? Então... Sim, o quadrinho, ele acabou ficando muito nichado, né? Quando você fala de quadrinho, as pessoas sempre vinculam muito ao infantil. Aí, quando você fala de adulto, já vai para o pornográfico. Aí a gente fica entre esses estigmas, né? E o quadrinho que a gente faz é autoral, né? Ele funciona como uma literatura. O cara tem uma ideia de uma história, ele pensa aquela história, escreve, desenha e publica, né? Não necessariamente é uma série, não necessariamente é um personagem que vai continuar também. Sim. E existe aí, nesse nicho, então, que tu trabalhas, um debate entre o formato físico e o digital? Um exclui o outro, um inclui. Como é que o público consome quadrinho? Aí, essa questão tem duas questões, né? Uma que sempre pergunta para o desenhista se ele fez isso à mão ou é digital. O digital também é à mão, né? Hoje em dia, as ferramentas digitais são tão boas quanto as ferramentas antigas, né? As ferramentas lá, o lápis, o pincel, a tinta que você tem que usar. E, em termos de leitura, os equipamentos, os suportes novos ainda não proporcionam uma leitura muito boa para quadrinho. O objeto livro ainda é um objeto de fetiche, né? E é o melhor modo de você ler a história em quadrinhos ainda. Sabe-se lá o que vai acontecer por aí, né? Sim, porque a vida é tão dinâmica, né? Bom, Lu, vocês estão com um financiamento coletivo para a próxima publicação. Fala um pouquinho disso, presente. Isso, a gente está com o livro do Tosco, que é Tarde Demais para Desver. O Tosco é um garoto gay punk lá de Florianópolis, né? Que foi criado numa família de missionários evangélicos e meio que foi salvo pela narcopunk. Começou a fazer fanzines e começou a se expressar através disso. Hoje ele publica tudo no Instagram dele, né? Que é arrobatosco. O primeiro O é um zero, né? Não é um O, é um zero. E a gente está com um financiamento coletivo que acaba no dia 12, no dia 10 agora, se não me engano. Que é o Tarde Demais para Desver, que vai ser uma coletânea desse material e também material inédito só para o livro. Tá, bem. E como é que tu está prospectando aí mais o mercado? Está em conversa com mais gente? Enfim, como é que dá para a gente falar já de planos para o ano que vem, né? Sim, a gente tem um projeto que é muito legal, que a gente está chamando ele por enquanto de MPQ, que é Música Popular em Quadrinhos. A gente vai lançar um primeiro volume chamado Grandes Sucessos. em que oito quadrinistas vão se inspirar em oito músicas para escrever histórias originais, cada uma de mais ou menos 30 páginas. Muito bom. Pessoal do Embolamento, curte quadrinhos? O pessoal está todo ali nos bastidores. Olha aí, né? Embolamento, pode conversar com eles de repente, aí surge até uma ideia, né? Claro, claro. Pô, a gente está super aberto, né? Então, está bem. Vamos falar aqui, então, o financiamento coletivo. Eu já falei, então, a gente pode descobrir que há mais publicações da Brasa Editora no site, né? Brasa Editora.com.br, redes sociais, te encontra tudo por lá, né? Tudo ali. A gente está no Instagram, a gente entrou no TikTok agora também, arroba Brasa Editora, e o nosso site, que é o www.brasaeditora.com.br. Muito obrigada, Lobo. Sucesso para ti. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigadão. Então, tá. A gente faz o intervalinho agora e já volta com mais Embolamento Cultural. Tire o louco na cena, irmão. Aqui no radar, tomando, fazendo conexão. A revolução vai ser televisionada. No quadrinho desenhada. Pega a visão. O mesmo que tira a vida da morte. Eu canto a vida sofrida, nascida na Zona Norte. Passa a quebrada, coab, é onde a terra trega. É onde cresce, titina, seu FF. Eu faço minha parte, cansado de injustiça. Doa quem doer, a verdade será dita. O mano ali fez por amor, outro fez por fama. Um fala de sofrimento e o outro de grana. E não foi a fama da rádio, nenhum momento na sobo. Foi militando, correndo, lutando, implora o povo. E quem prometeu, acabou pegando. Minha vitória é o povo se organizando. Protestando, foco no futuro. Não seria fácil, sem luta, seria injusto. Rimas, entretenimento, música e informação. Organização, favela e revolução. Tire louco, tire louco, na cena, na cena, na cena, irmão. Eu voltei, tô aqui. Tira com o meu rio, esteja a respeitar. E ser pesado. Tire louco, na cena, na cena, irmão. Eu voltei, tô aqui. Tô mostrando o que dá rumo, e vai dar cedo e dá louca. Luto contra a repressão, liberdade de expressão. Denúncia partidária, ostenta a corrupção. Aqui é Brasil, terra de bagana. Rafael Braga é réu porque não tem grana. E por algumas gramas, enche a cadeia de gente. Centralizando o crime que cresce diariamente. Por Mandela, pelo tio que eu vi. Pela poesia livre que me trouxe aqui. Pela família, pela liberdade. E na educação, mais dignidade. Em cada favela tinha um embolamento cultural marginal. Resgatando o peto. Em vez de vinho, bala, torce ou lança, percurso. E que o rap seja resgate, luta e mais atitude. Organização do povo, embolamento cultural. Unificação perifa, rap nacional. Tire louco, nasceu, 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 nasceu. Eu voltei, tô aqui. Chega com o meu peso e esteja respeitado. Ai... Tire louco, nasceu, 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 irmão. Eu voltei, tô aqui. Mostrando o dia a Roberto, tem que ficar louca. Tudo é aprendizado e o que deu errado. Fica como experiência na mente guardada. O fraco não alcanque, o covarde nem tentou Vaidade apodreceu, quem se aventurou Sinceridade traz inimizade Eu sei quem me respondeu, quem é de verdade Viu só, velho sonho, tiram em torno de mim Estrategistas querem o meu fim Eu posso até não ter o melhor exemplo Mas tem o melhor de mim todo esse tempo Quanto a gente viu o cara que me desacreditou O mundo girou, você veio me pedir o favor A necessidade impõe articulação Sede de justiça, cumprida e disposição E adiante vejo luta e coragem É tirilouco transformando dor em arte E eu disse, vou Nascer de mocinho Eu voltei Do extremo norte Fumei perda Coabe a sua rap, 16 anos Tirilouco Eu voltei Tirilouco O Rubem Berta vai tremer nesse domingo O bairro da zona norte da capital vai ser o palco O chão e o asfalto de um dos maiores festivais de rap do Rio Grande do Sul O Coabe a sua rap começa às três da tarde O ingresso custa a doação de um alimento não perecível É o rap e o ativismo social aqui no estúdio É isso, Tirilouco Como é que estão sendo organizadas as atividades do Coabe a sua rap? E aí, tudo bem? Como é que está? Queria agradecer a oportunidade do Coletivo Embolamento Cultural estar aqui A gente está se organizando, trabalhando bastante para estar recebendo todo mundo no domingo lá Coabe Rubem Berta Vai ser uma proposta de inauguração da Casa Hip Hop Que a gente está organizando dentro do bairro Que tem 80 mil pessoas e ainda não tinha um espaço de cultura Então a gente, através de muita luta e dessa oportunidade, desse espaço Junto com o Coabe a sua rap Que a gente conseguiu transformar em lei Fazer a inauguração da Casa do Hip Hop lá Junto com esse evento que pra nós é maravilhoso, né? Pô, bacana É a 16ª edição do evento, é isso? 16ª, é Nesse tempo de pandemia, aí, vocês conseguiram fazer alguma coisa, nem seja online ou estava parado já? Não, a gente estava parado e aí a gente conseguiu viabilizar através de lives, né? Então a gente fez um projeto, conseguiu viabilizar uma estrutura para ser feita Fizemos em live e as bandas doaram seu cachê todos E a gente reverteu no próximo ano, que logo em seguida acabou a pandemia Em cestas básicas que a gente distribuiu em diversas comunidades do Rio Grande do Sul Comunidade carente Que coisa boa E o embolamento? Enfim, como é que nesse tempo também está ampliando suas atividades? Agregando aí mais gente pra participar? É isso aí, o nosso coletivo A gente vem trabalhando com esse carro-chefe que é o Coabe a sua rap Levando ele para diversos lugares do estado, né? Fomentando então essa parte cultural e viabilizando outros eventos em outras cidades Então a gente teve por São Sebastião do Caí, a gente fez em Viamão, fizemos em Alvorada Também tem trabalhos em Santo Ângelo, Caxias Então a gente pôde estar levando essa possibilidade de fazer o hip hop Através do Coabe a sua rap Que ele no nome tem o só rap Mas a gente tenta trabalhar com os quatro elementos do hip hop, né? Inclusive um é o grafite que a gente vai estar fazendo É um projeto que é anexado no Coabe a sua rap Que se chama Colorindo a Coabe E a gente vai estar grafitando uma empena com o Eric Que é um grafiteiro de Porto Alegre Da hora que faz essa parceria com a gente E junto com outros grafiteiros Pintando todo esse espaço Que vai ser a casa do hip hop do Robin Berta Que vai acontecer no Coabe a sua rap Tá, bem, tu quer apresentar a galera que está aqui te acompanhando hoje? Com certeza Aqui está o Mano DDI Que vem lá de São Leopoldo também Ativistas SA, DJ Pesado aí somando com a gente Desde o começo Jefinho, Embolamento 494 Megane e Edinho aí 3LK também Que são pessoas que fomentam e ajudam a tocar o embolamento cultural Eu gosto de falar nisso, né? Tiri, porque às vezes Normalmente o Radar recebe uma banda, né? E aqui é banda, um participa do... Um coletivo é assim, né? Mais horizontal, um participa e dá música do outro, né? É isso aí, pra gente é muito satisfatório Eu tenho essa característica do trabalho coletivo, né? Sempre que eu pude E acho que desde o começo da minha carreira Inclusive a minha carreira musical Ela sempre fica em segundo plano Porque eu sempre foco mais no coletivo, né? Porque além da gente fomentar E trazer autoestima pra quem tá vindo da periferia Que são esses irmãos do embolamento cultural A gente cria visibilidade Pra outras pessoas que têm sonho em estar Num programa de televisão, por exemplo Como o Radar De que é possível ele estar aqui Porque às vezes eles veem a gente lá na periferia Mas não tem dimensão do corre através da música Onde a gente consegue chegar com esse corre, né? Então, fomentando isso Nesse trabalho coletivo Às vezes não é tão rápido Como tu fazer um trabalho somente musical Mas ele traz também uma série de benefícios Pra autoestima Pra inclusão social Que é nos anos 80 Que a gente aprendeu no hip hop, né? Anos 90, na realidade Não, totalmente A gente tem o espaço Vocês têm aí, né? A criação Vocês têm, né? Essa junção E como tu disse, né? O hip hop tem vários elementos aí Tem a dança Tem a... A música é um deles Mas ele não existe sem essa ativação Da coisa da quebrada, né? É, com certeza A quebrada é um dos elementos fortes, né? Que sempre tem esse reflexo Inclusive todos os elementos Que a gente tem E tem essa consciência crítica, né? Mas, ao mesmo tempo Também esse senso artístico Que a gente pode explorar Dentro dessas... Desses jovens de periferia Que tem o sonho De estar fazendo Música de... Formas, digamos assim, né? Então a gente está sempre comentando isso E vamos lembrar, né? Que pra... No Coab é só rap Pra criançada É de grátis Então é pra todo mundo Tá lá, né? Não, pra gurizada Toda é de graça, né? A gente Fez até 12 anos aí Uma linha Então toda criança Que chegar lá A gente vai ter distribuição De lanches Vai ter brinquedos infláveis Brincadeira Vai ter a chegada Do Papai Noel Lá também E... E a pessoa que chegar lá E que a gente vai estar fazendo Dentro da Casa do Hip Hop O cadastramento Pra esses alimentos A gente também Distribuir Depois disso, né? E... Acima de 12 13 anos e tal Quem puder somar Com um alimento É o que a gente está Mas também a gente A gente esteve pensando Debatendo Os grupos, inclusive Vão dar o exemplo De trazer o seu quilo De alimento Pra somar nisso tudo Mas a gente não vai Deixar ninguém de fora Quem chegar lá E não tiver o seu quilo Vai entrar também Com a sua família Vai curtir, né? Mas quem tiver A possibilidade De estar levando um quilo A gente vai estar aceitando E revertendo isso aí Pras famílias carentes Que se cadastrarem lá no dia Tá certo É assim, né? A união faz a força, né? É isso aí Então tá Vamos falar aqui o serviço Coab é sua happy Edição número 16, né? Domingo, dia 11 A partir das 3 da tarde Lá na Casa Hip Hop Rubem Berta Fica na Wolfram Metzler Número 225 Entrada 1 kg de alimento Um bom evento pra vocês Muito obrigado Valeu a oportunidade Também de estar aí Bacana Venha mais Radarzito Fechando com mais uma Do coletivo Embolamento Cultural Se tu perdeu Parte do programa Ou quer ver O programa de novo Acessa a TV Às 11 da noite Na nossa reprise Ou aciona Nossas redes sociais Tchau Beijo Te cuido Até a próxima E vamos com mais Embolamento Cultural DJ pesado Fogo cruzado Tirititiri Tirititiri do rico burguês Porque chegou nossa vez Malandro que falou Que pensa que faz diferença Na linha dos três Enquanto eu trabalho Quietinho O cupim já reclamo Recalque do mês Tire mais dúvida louca Que baixa a cabeça Que vale por seis Não late Não faz a rua Só cobrando na praça Que os manos não tem Nos atacaram com lacrimogêneo Querem ver nós de refém No Rio mataram Marielle No Capão Redondo Nosso DJ lá Polícia que matou formiga Matou tiririca Também em boa Papo de quem sempre foi Autuado Parado de carro De moto Ou de a pé A guerra não foi declarada Somos resistência Sospite da pé Enfim o pote da espada O perfume da rosa Saudade de quem nos deixou Entre a verdade bandida Na missão divina Cantada no show Aqui banca forte Banca forte da morte Pra denunciar Malandro rapisca a história E os que talvez Sempre vão se lembrar Aqui nosso embolamento Cobra do governo O que não sai do papel Responde-se a ter compromisso Com o povo Não procuramos troféu E o rap resgata Na escuridão Salva o seu vizinho Com sorte Sem direção Sem carinho A flor um espinho A vida e a morte DJ pesado Liga só Aqui no radar Ativista SA Salve, salve Dias de guerra Dias de guerra Muita paz no coração Diretamente de São Leopoldo Aliado de Ativista SA BFN E é assim Tá cruel Não é fácil Na selva de pedra Guerreiro avança E preta supera Nas ruas de sangue Maldade na esquina De golfe de vectra De ferro na cita O ódio aniquila Faz atirar Descarregar Cê não era prata Lá morreu Tentando escapar Virou manchete de jornal Imagina policial Chassina em São Leão Quatro vítimas Fatal Ali mora o descaso É triste lá Nessa vez Consequência De um ensino lento E já precário Olha lá Os moleque Na ponta da viela Ligado na contenção De oitão Só na casa É o punk A filha O jogo da vida A cara tá na manga O azul coringa É o Bíster King Mó com X Zapata É o rap Ganqueiro Entre a cruz e a espada É a luta É o poder Onde a ganância inteira Quem tem mais Quer mais Quem tem menos Só se ferra É confite É Lula É Bolsonaro É tudo bem É discordia É conflito Quem pode mais Chora menos Aramamento Dinheiro Cocaína Fuzil A violência O ódio Perto da guerra civil A mãe te mata o filho Pra depois jogar no rio O ladrão Um dia atrás Explode o banco do Brasil O doce veneno Os leão de cartola A força ativa A vanguarda A trilha sonora Deixa de falar Que pensa avançar Troca o frente O rap não é moda Só cria de frente Aqui não tem do preço E da real Não é novela Versa